O que o pastor Leonardo falou tem toda razão, tem muita mente maldosa, mas eu vi aquele moço andando, que o trabalho que fizeram com a cabeça de cera, pra deixar ele ataque pilético, cair no chão, ele não vai morrer, porque eu vejo uma mão, porque eu pedi o obreiro pra tocar, porque o mal que tá na coluna vai sair, vai sair, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço, vocês não vieram, vocês não vieram à toa, vocês não vieram e vão, fica de pé o senhor também, o senhor o que é dela? Vocês não vieram e vão, porque grande é a vitória que Deus tá dando, mas eu posso dar um abraço na tua esposa, eu vou dar um abraço de filho, porque tudo que essa mulher passou, aí o senhor falou, dá um abraço de filho, meu Deus, porque ela sente muita falta, meu Deus, meu Deus, que tava tão próximo, ela tá sentindo falta, porque não tá mais ali, meu Deus, porque a senhora tá chorando? Porque foi isso que acontece, o que que aconteceu? Meu filho mora perto, mas vai me ver, desde quando ficou doente, nunca mais foi te ver, no dia que ele soube da doença, nunca, ele nunca mais foi me ver, desde quando descobriu que a mãe tava com câncer, o filho não vai mais ver, aí o senhor falou o que? Tava, tava porque foi profetizado pelo pastor Leonardo, isso foi, eu quero dar um abraço então, a senhora, porque todo o tempo que eu tô ali vendo a senhora, o senhor falou assim pra mim, o que eu vou fazer com ela hoje, ela nunca mais vai esquecer, mas ela vai voltar aqui, pra agradecer, pra agradecer, pra agradecer, a senhora vai ser tomada pelo mansão, me abraça, a senhora vai ser tomada pelo mansão, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu vou te dar força de novo, eu vou te dar força no organismo, na mente, no corpo, ó como o anjo te toca, ó, ó como o anjo te toca, ó, ó como o anjo te toca, ó, eu não tô nem fazendo nada, ó o anjo te tocando, 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 ó o an Olha o anjo aqui, olha o anjo aqui, olha o anjo aqui, você já viu cirurgia? Deus está fazendo uma cirurgia nela agora, 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 agora E o anjo que está tocando nela, está passando no meio da igreja agora, agora, agora Pega, 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 pega O varão vai te encher, o varão vai te encher, vai te tomar, é novo Assim diz o Senhor, dá um abraço nela, porque isso pega também Olha o anjo aqui, olha o anjo aqui Fala assim, eu estou saindo hoje daqui curado Faz o exame e volta aqui para contar a bênção Olha, quando o pastor Henrique te abraçou, Deus falou assim para mim, olha Engraçado que tu estás enferma, e em vez de a senhora orar mais pela tua cura, tu ora mais pelo ingrato Tu ora mais pelo teu filho ingrato Só que Deus, sabe que Deus falou para mim? Duas coisas vão acontecer Ele ia te aparecer em pouco tempo, no teu portão, e tu lembrarás dessa profecia E vou fazer a enfermidade reduzir, porque para tu saber que Deus falando contigo, já está reduzindo Já está tendo melhoria É impossível, tu está de pé aqui hoje Tu ficou de fim ano, tu está batendo Está chorando por quê? É verdade É verdade, é verdade o que eu estou falando? É verdade Então, se prepara, que lá no portão de ferro da garagem, replaçamba Aquele menino lá de cabelo baixinho, curtinho Vai bater, remante Menino é maneira de falar, porque é mais alto do que você, maguinho alto Deus falou assim para mim Eu vou trazer de volta do jeito que tu pediu, remante E vou reduzir a nada E sabe o que Deus falou para mim? Para o mesmo médico que olhou para ti e já estava vendo você ficar em estado vegetativo numa cama Porque não era para tu andar, era para ficar de cadeira de roda Ou deitada numa cama Não vai entender nada quando vê você machando Sabe por que machando? Sabe por que machando? Porque Deus hoje decidiu batizar a senhora com o Espírito Santo E ele batiza quem ele quer Eu não acredito, não vai entender nada quando vê você ficar em estado Eu não acredito, não vai entender nada quando vê você ficar em estado O teu filho vai sair das drogas Quem não acreditou vai ver tua vitória